Um estudo publicado nesta semana mostrou que os clubes brasileiros tiveram déficit, entre todos eles somados, superando um bilhão. E que a dívida desses 20 grandes clubes supera os 10 bilhões. Tudo é efeito da pandemia que atingiu o futebol em 2020 e continua atingindo. O Grêmio é um dos raros clubes superavitários, 30 e poucos milhões. E há várias explicações, não apenas a venda de jogadores. O Grêmio comprometeu em 2020 73% da sua receita total com o futebol. O ideal é que não se ultrapasse 75%. O Grêmio ficou abaixo, portanto. O Internacional teve déficit de 92 milhões e comprometeu 96% da sua receita com o futebol. Faturou menos que o Grêmio e gastou mais do que o Grêmio. Isto também ajuda a explicar o tamanho do rombo do Internacional. Se bem que eu venho dizendo que esse rombo de 90 e poucos milhões, ele pode ser superado com a venda de um ou dois jogadores. Não é não vejo grandes problemas. Mas, de qualquer sorte, ficamos com o Grêmio no azul e o Internacional no vermelho. Até aqui, não há indicativo de quando teremos público. Mas, pelo menos, as receitas de televisão estão sendo garantidas. Vamos ver como se comporta a temporada. Será difícil, mais uma vez, competir com Palmeiras e Flamengo. Mesmo no ano de pandemia, 2020, faturaram acima dos 500 milhões. Se puder, continue em casa. Semana que vem, talvez, eu tome a segunda dose da vacina. Talvez, quem sabe. Bom final de semana a todos. Tchau. Tchau.